A Laboremos é uma indústria paraibana que nasceu a partir do desejo de realizar o novo. Com sede em Campina Grande, cidade paraibana com mais de 400 mil habitantes, reconhecida pelas suas universidades e pioneirismo nacional em tecnologia e inovação, desde 1924 oferecemos soluções para melhorar o dia a dia do produtor rural, através de máquinas para a agropecuária que alinham tradição e inovação em sua concepção. A empresa se desenvolveu ao longo do tempo e hoje conta com um amplo e moderno Parque Fabril, que reúne equipamentos de última geração e um time de colaboradores altamente qualificados. Décadas de trabalho e pesquisa resultaram em equipamentos que atravessam gerações, otimizando as pequenas e médias propriedades rurais e na conquista do reconhecimento do mercado pela durabilidade e robustez. Além de uma completa linha de produtos voltados à agropecuária, agregamos ao nosso portfólio máquinas para processamento de resíduos sólidos. O atendimento Laboremos é pautado na atenção e presteza aos nossos clientes, que nos contemplam com uma relação de confiança e respeito, e nos permitem entender o cotidiano da produção agropecuária, para transformar em máquinas os esforços de uma cadeia que é responsável pelo desenvolvimento do país. Laboremos a máquina do agronegócio!